Os trabalhadores da Baldam e da Marquesã aprovaram em Assembleia a renovação do acordo de participação dos lucros e resultados das empresas. A primeira parcela foi paga junto com o pagamento de junho. A segunda parcela será paga no início do ano que vem. Somados, estima-se que 26 milhões serão injetados na economia de Matão. A presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Edna dos Santos, comemora o resultado das negociações. Essa conquista do PLR, que vem se contemplando até o ano de 2018, até os dias de hoje, como eu disse, contempla tanto a família, contempla o trabalhador e também contempla o comércio da cidade, que vai ser injetado tudo isso para a economia da nossa cidade, que é a cidade de Matão. Então isso eu acho importantíssimo, essa luta que os trabalhadores têm juntamente com o sindicato, sempre de forma coletiva, para que a gente possa ter isso nessas campanhas que a gente faz, de PLR, de data base. Edna, de qualquer forma, chegar a um consenso, aqui em Matão, com esse volume de dinheiro sendo injetado, acho que também é um termômetro da relação madura que existe hoje entre trabalho e capital. Isso é fruto também de amadurecimento. Sim, isso aí é fruto do amadurecimento, muito diálogo entre sindicato, empresa, trabalhador, é um trabalho sério, o sindicato é um sindicato combativo, que ele puxa a categoria junto com ele mesmo, para que aconteça todas essas campanhas aí que vocês veem o que o sindicato vem fazendo até hoje, para com a categoria metalúrgica. O presidente do sindicato da categoria explica que os critérios de participação nos lucros e resultados e as datas de pagamento do PLR mudam de empresa para empresa. Os funcionários da Baldam, por exemplo, receberão a segunda parcela no dia 9 de fevereiro de 2024. Na Marquesão, o dinheiro cai na conta dos empregados no dia 30 de abril, também do ano que vem. Edna Santos explica que empresas de menor porte também dividem o lucro com os funcionários, mas ainda não são todas. Então o sindicato está atuando para que mais empresas adotem o pagamento do PL, ou seja, mais dinheiro sendo injetado na economia de Matão. Sim, tem empresas menores também aqui em Matão, que contemplam o trabalhador com PLR, né? Infelizmente não é com um montante assim como é da Baldam e da Marquesão, que são empresas maiores, mas tem empresas menores aqui na cidade de Matão também, que ela contém para o trabalhador com PLR, de uma forma menor, mas ele é contemplado também. E tem outras empresas, né, que também são em outra data, outro critério que foi adotado, né? Mas que igualmente recebem. Sim, como eu disse para você, Esteves, a gente já está conseguindo negociar com algumas empresas menores também a continuação desse PLR para que mais trabalhadores da categoria de metalúrgicos possam também se contemplar com o PLR. Para o economista, mas libertasse o pagamento da participação nos lucros e resultados da Baldam e da Marquesão representa uma injeção importante de recursos na economia do município. Isso é uma injeção, logicamente, muito boa e satisfatória. Nós não temos como precisar no que isso vai gerar, porque muitos vão acertar contas, no cartão, no cheque especial, muitos vão comprar, mas, de qualquer forma, são 26 milhões que entram no comércio, né? E aí, logicamente, as lojas vão ficar muito felizes, né? Isso significa um giro muito grande para a própria economia municipal. Um recurso adicional. Um recurso adicional. Isso é muito bem lembrado. É um recurso adicional que vem em função dos lucros obtidos pelas empresas no ano de 2022. Foi um ano muito favorável ao agronegócio, né? Então, como esse ano foi muito favorável, isso, logicamente, reflete também para os funcionários em função do lucro que a empresa obteve. Isso vem uma parcela para eles. Segundo Bertaccio, o pagamento da PLR de cerca de 8 mil reais para cada trabalhador reflete bem o potencial e a importância da indústria de Matão. E, nesse processo, todos saem ganhando. Eu sempre venho falando que Matão é um exemplo e é uma ilha. Por quê? Uma ilha no Brasil. Porque, enquanto a nossa economia, muitas vezes, ela vai devagar, como aconteceu durante a pandemia, a economia matonense dobrou. Então, essa pujança, logicamente, é refletida nessa situação que nós estamos analisando aí. Nós estamos falando de duas empresas, que são empresas consideráveis, que são exemplos nacionais, que são ícones nacionais, globais. Então, nós temos aí uma situação muito boa. Matão é realmente uma cidade privilegiada nesse sentido. O pagamento desse plano, desse PLR, que é a participação de lucros e resultados. Isso é resultado de uma relação madura entre capital e trabalho, né? Sim, logicamente. Sempre que nós temos essa relação capital-trabalho, todo mundo ganha, né? Ou seja, o que é essa relação capital-trabalho? Onde a geração de riqueza das pessoas, dos funcionários, faz com que as empresas, que são os capitalistas, elas adquirem, elas conseguem juntar e conseguem prosperar muito mais. Somente para elucidar do que é Matão, esteja um dado interessante, que inclusive está no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o MDIC. Matão é a maior exportadora, não somente da região, como do Estado de São Paulo. Não, assim, digo em termos de hipercápito, tá bom? Por exemplo, Matão exporta mais do que Araraquara, mais do que Ribeirão. Na região nós somos a maior exportadora. O ano passado o Matão exportou aproximadamente 1 bilhão e 50, quase 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, Araraquara exportou 664 milhões. Ribeirão exportou 350 milhões de dólares. Então nós estamos... Com princípios bem maiores. Muito maiores. Então nós estamos falando que Matão realmente é uma pujança muito grande. Isso reflete onde? Reflete, logicamente, na renda dos funcionários, como nós estamos vendo que é a situação da distribuição dos lucros, né? E falando em distribuição dos lucros, tanto na Baldam como na Marquesan, o acordo do pagamento do PLR inclui uma taxa solidária de 1%. Sim, isso aí é uma campanha que a gente fez, Sindicato Cidadão Metalúrgico Solidário, né? É 1% que é destinado às entidades sociais de Matão, é 1% da empresa, 1% do trabalhador e 1% do sindicato. Então, essa taxa solidária nós temos usado para ajudar as pessoas, famílias carentes e também fazer a parte social, que isso é muito importante. Nós, enquanto da classe metalúrgica, 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 ter essa solidariedade para também a população mais carente, né? Então, vamos lá.